Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Ai ai, que dia alegre, vou dar uma olhada aqui nas notícias, o dia foi bom, hoje foi legal, meu piu-piu voltou a subir novamente, finalmente, vamos dar uma olhadinha aqui. Bethesda anuncia assinatura a prêmio para Falaude 76. É, minha gente, quando a gente acha que não é possível dar mais merda, eu não sei o que se passa na cabeça de algumas empresas, né? Bendita Bethesda, ela teve uma ideia aí genial de lançar uma assinatura para o Falaude 76. Eu não sei o porquê, não sei se foi uma decisão de estagiário ou se o Todd está usando drogas, mano, porque isso é meio que retardice ou pedir para poder ser chacota, velho, porque não é possível. Pois é, se você sabe aí o que aconteceu no mundo dos jogos em relação ao Falaude 76, acho que a maioria que busca um pouquinho de notícias de jogos sabe como é a situação desse jogo. Maravilhoso, só que não. Pois é, a Bethesda anunciou uma versão de Falaude 76 que tem apegado seus outros jogos, que é Falaude RPG de mundo aberto, com NPCs, escolhas, quests. Falaude é conhecido por ter esse mundo grande, esse mundo aberto, esse mundo envolvente. E aí, né, eles anunciaram na E3 o lançamento de um jogo novo do Falaude, só que não era nada relacionado à franquia principal, e sim o tal do Falaude 76. E aí mostrou que o foco dele, principal, é o jogar online, você jogar online contra jogadores, multiplayer, chamar amigos. Mas enfim, deu um fatídico dia, Falaude 76 saiu, e todo mundo sabe o que deu, né? O jogo era simplesmente 90% bug e 10% jogo. Simplesmente um jogo totalmente, basicamente reaproveitado do Falaude 4, que foi modificado pra funcionar online. Só que isso foi modificado, talvez com um popô? Pode ser que sim, porque simplesmente o jogo era full bug. Tinha tudo do ruim e do pior na maioria dos seus aspectos. Era bug de você afundar nos lugares, problemas de conexão. Cara, eram muitos bugs infinitos, o servidor rodava muito mal, tinha vários problemas de queda, né? Enfim, o jogo tinha esses grandes problemas, e também tinha o problema dele de conteúdo, que não era bom, era enjoativo. Não tinha aquela motivação muito grande pra você jogar. O jogo, de fato, enjoava muito rápido. E aí, né, o jogo foi massivamente criticado aí por todo mundo. Foi considerado um dos piores jogos do ano passado, que foi lançado. E aí, né, eles anunciaram que vão correr atrás. Eles anunciaram, por exemplo, o moda Libero Royale, pra quem gosta. Anunciaram o NPCs humanos, que por sinal só vão vir ano que vem. E começaram a anunciar mais conteúdos ali pra Fallout, pra correr atrás, né? E isso, tudo bem, a galera esquece, esquece entre aspas. A galera perdoa fácil. Se você lançou um jogo cagado, mas você foi lançando atualizações e melhorou o jogo com o tempo, a galera acaba perdoando. Isso aconteceu com o No Man's Sky, por exemplo, que muita gente defende o jogo, porque eles souberam melhorar o jogo, souberam ali fazer o que tava faltando no jogo e lançaram tudo de graça. Mas aí que tá o problema, né? Com as constantes perturbações aí da galera reclamando sobre o jogo, e que o jogo parece que cada vez fica pior em vez de melhorar, eles tiveram a genial ideia, né, de lançar mais conteúdos pro jogo de coisas que a galera tava pedindo, né? Pô, o público tá pedindo coisa nova pro nosso roguito, vamos lançar. Mas vamos lançar com uma assinatura, porque... porque sim, mano, a gente quer. E aí tiveram a bendita ideia de lançar o tal do Fallout 76 First, que significa uma... uma Membership Premium, que significa uma assinatura Premium, que melhora a experiência de Fallout 76. Sério, isso tá justamente escrito no site deles. Melhora a experiência de Fallout 76. Coisa que já tá ruim. Você tinha que melhorar por obrigação, não por algo sendo pago, cara. Enfim, calma, calma que vamos com o calma, calma que deixa entrar devagar, deixa o bagulho entrar devagar, porque vai piorando. Ok, aí eles lançaram esse Fallout First aí, que inclui algumas coisas ali, alguns benefícios para os membros que assinam, né? Isso aí, eles ganham algumas coisitas ali, alguns privilégios. O principal deles, era uma coisa que muita gente pedia, eram os mundos privados. No Fallout, você entra ali, e você entra no mapa grande, né? E aquele mapa ali, vai tá com outros jogadores aleatórios. Não é nada privado, você não escolhe ali a sessão. É tipo você jogar, sei lá, um Fortnite, você vai entrar com pessoas aleatórias ali. Você pode chamar amigos, pode, mas o resto é aleatório. E com o privado, é mais ou menos isso. É como se você tivesse uma sessão do jogo, com mais sete amigos, e que você pudesse ter o mapa ali só pra você. É um mapa privado, você faz o que você quiser com esse mapa. Isso daí foi a ideia inicial deles. E esse daí é mais ou menos o grande, entre aspas, chamativo, pra poder fazer essa assinatura aqui, né? Então, você tem um mapa privado. Calma que a gente vai voltar nesse mapa privado aí pra eu falar dele. E aí, eles anunciaram ainda outras coisitas mais. Coisas que, sinceramente, era pra ser incluída no jogo com meio de crafting. Como, por exemplo, a Scrapbox. No jogo, você tem umas caixas que você pode guardar várias coisas. Elas têm a capacidade máxima, o peso máximo de 800. Você pode guardar coisas ali, e essas caixas são acessíveis ali em vários pontos do mapa. Só que, com a Scrapbox, mais ou menos é isso, igual essa caixa. Só que agora é um container que você guarda infinitos componentes, infinitas tralhas ali dentro, sem se preocupar com o peso. Então, você tem que pagar pra poder ter um baú infinito, mais ou menos. Coisa que podia ser, nem que se fosse um pouco mais difícil, mas que pudesse ser craftado, feito dentro do jogo. Mas não, está incluso na membership. Uau! O Survival Tents também, que é uma tenda que você coloca, e ela funciona mais ou menos como um ponto de viagem rápida. Só que, também, ela é como se fosse um acampamento seu. Um que você tem ali as coisas de dormir, tem coisas que você pode fazer, fazer fast travel. É basicamente um segundo acampamento. Coisa que também poderia ser inserida no jogo por meio de crafting. Aí você ganha também os Atoms, que já, como se não fosse um absurdo, sim, Fallout 76, tem microtransação. E você vai ganhar um dinheirinho desse daí, que você ganha com dinheiro pago, pra você gastar no shopping lá, todo meizinho. Então, você ganha mais o dinheirinho aí pra você gastar no shopping, de microtransação, que o jogo já tem, que não era pra ter. E aí você ganha também uma armadurazinha, um outfit, uma roupicha, e você ganha alguns ícones e emotes. Beleza. Bem, até aí, você vê, você fala, mano, isso era coisas ali que tinha que ter de atualização gratuita no jogo. Não era pra ser algo pago pra você ter esses benefícios. Quando você, inclusive, para de assinar, você perde esses benefícios. Mas a caixa ali, no caso, ela continua. O seu set, ali, aquela armadura que você ganha, ela continua. Só que a caixa, por exemplo, você não pode colocar mais itens, a não ser que você ative a assinatura novamente. Pois é, isso daí não justifica o preço, porque o precinho dessa brincadeira aí, mano, vocês viram aí no título, né? Bem baratinho mesmo. São apenas 13 doletas por mês, tá? Por mês. Mais caro que um Xbox Game Pass, que a galera tá comparando aí, que entre nós dá um monte de jogo. Mais caro que um Xbox Game Pass, né? E, cara, se você for converter isso aqui pro Brasil, se eles não tiverem um ajuste de preço, né? Ele vai custar mais de 40 reais. Você vai pagar uma assinatura de 40 reais por mês por um jogo que você já pagou. Se você comprou no lançamento, mano, você pagou muito mais caro. Tudo bem, que hoje ele tá barato, porque ninguém quer jogar essa merda. Mas que no lançamento você pagou muito mais caro. E ainda pagar, pra ter alguns benefícios extras que deveriam ser lançados dentro do jogo, como um update, porque o jogo tá cagado, vai ter que pagar 40 contos por mês. Ou você pode ser legal. O jogo é legal com você, ó. Você paga aí uma assinatura de 100 dólares. 400 reais. Aí você já tem isso por 12 meses, pelo ano inteiro, beleza? Muito legal, divertido. E, mano, Bethesda, por favor, cara, eu não entendo o porquê, cara. É uma burrice imensa. É diferente você ter um jogo que ele é ótimo, é muito bom, é aclamado. Você lança isso, vai gerar estorvo. A gente não vai gostar, vai reclamar. Mas, a galera vai, entre aspas, suportar. O problema é quando você faz isso com um jogo que você não tem moral. Fallout 76 não tem moral pra fazer isso. Pra lançar uma assinatura paga com conteúdos que dava facilmente pra ser inserido dentro do jogo. Então, não justifica isso aqui. O que está sendo feito com Fallout 76 é muito errado. Em relação aos mundos privados, aí é uma coisa que eu fico meio dividido, porque eu não sei como é que funciona. Isso na questão de servidor, tá? Porque, querendo ou não, o mundo privado vai gerar peso nos servidores da Bethesda. E aí, né, você... Várias pessoas criando mundos privados ali. Consequentemente, é mais, muito mais uso de servidor do que ser salas ali, mundos pré-alocados já pro jogo, que já dá pra suportar. Isso gera custos. De fato, acho que gera custos, sim. Mas que mesmo que gerasse um custo pra eles, cara, isso jamais custaria 13 dólares para as pessoas jogarem num servidorzinho, num mundozinho privado, cara. Até porque ele é bem limitado até. Ele tem mais ou menos 7 jogadores que você pode convidar pra jogar ali dentro. Então, não é um mundo que você pode convidar 30, 40 pessoas pra ficar ali dentro. Então, já é o menos custo de servidor. E... Ah, e outro detalhe é que se você cair, as outras pessoas também caem se elas não tiverem assinatura. Mas se, por exemplo, tem você e mais 4 amigos, um desses amigos também tem assinatura, você cair, ele meio que assume aquele mundo e vira o roxo do servidor. Mas se você montar um servidor privado e chamar amigos e sair, seus amigos caem junto também. Olha, é divertido, hein? De fato, é algo absurdo. Não vale a pena. Quem pagar isso é muito idiota. Por mais fã que você seja, sinceramente, não vale a pena. 40 conto, uma assinaturazinha de um jogo ruim, de um jogo cagado, que não tinha moral de fazer isso, porque é burrice e a galera já tá com o sangue no zóio com o Fallout. E eles fazem isso e que vai dar o que falar. Eu gostaria de falar também que o jogo, ele... Quando as pessoas, né? Quando as empresas colocam algum atributo pago, alguma microtransação dentro do jogo, eles artificialmente criam barreiras, criam modificações dentro do jogo pra fazer a galera pagar por aquele conteúdo. Então, se o jogo vem de pacote de XP, é óbvio que o jogo foi moldado pra você upar menos do que você deveria normalmente, pra poder ter aquela galera a gastar com XP. Isso aconteceu com o Diablo, por exemplo, que no Xbox os drops eram muito maiores do que no PC, porque no PC tinha casa de leilão. Então, eu não duvido, inclusive, eles começarem a trollar alguns servidores, não sei se eles têm a capacidade de fazer isso, mas de trollar algumas salas públicas, por exemplo, deixar a conexão zoada pra impulsionar a galera a pagar o privado. Ó, a nota que eu tô dizendo, pode ser possível, mas não sei. Mas, enfim, essa daqui é a aberração do dia, é a loucura do dia que eu não imaginava e... é, tudo que é ruim pode piorar. Pois é, meus amigos. Eu fico por aqui, então, deixa o seu like, se inscreve no canal, um vídeo de abraço, obrigado por ficar aqui até o final, um beijão no seu popô, é nóis e fui.